...romper consigo mesmo, ou seja, quebra de paradigma, como os climatologistas fizeram. Ah, os climatologistas são céticos. Não, é uma quebra do paradigma que está sendo colocado. A gente quebrou e rompeu. Enquanto os caras não fizerem isso também, eles perdem legitimidade. Eu espero, não sei se eu atendia bem a sua pergunta, tá? É isso que você queria ouvir? Eu posso ir em mais, mas... Tá certo? Não, eu quero ser o cara que respondeu. Você chegar lá e falar assim, não, o Ricardo sabe do que está falando e respondeu o que eu queria ouvir. A sua análise fria é isso mesmo. Não tenha nenhum problema de... Pô, então os caras estão realmente, né? O sistema capitalista, ele é muito plástico. Ele amolda e enfagocita aquilo que o combate. Ah, você quer produto verde? Pô, vai, né? Tudo bem? Tá certíssimo, tá certíssimo o que você fez. E hoje em dia você força a produção ficar num tempo cada vez menor pra aumentar esses picos, essa amplitude de lucro. Tem que lucrar rápido. Por isso que agora a bolsa cai toda hora, sobe toda hora, não tem mais aquela assim, ah, dá uma folga. Então os ciclos de contratieva estão cada vez mais espremidos. E a indústria do petróleo, ela está dos dois lados. Ela fala que é a indústria de energia, tanto faz. O que vocês querem? Pois é, o que vocês querem? Vocês querem moinho de vento pra ficar soprando? Tó. Você quer uma fonte segura? Petróleo, infelizmente, né? Ou felizmente. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Petróleo pra mim, é... Eu corroboro de uma outra teoria que é a origem abiótica do petróleo. Tem petróleo pra mais de mil anos aí ainda. E se você criar uma burocracia internacional sobre o petróleo, sensacional pra esse capitalismo de quarta geração. Certo? Tudo bem? Está aplicado esse trabalho de... Trabalho paralelo? Está sendo feito alguma coisa? Então, o problema disso é que você está em cima da crista da onda. Você está em cima da crista da onda e ainda você... Você só consegue fazer esses tipos de cenários. Nem é previsão, não é prognose, nada. Olha, tem isso aqui, tem isso acontecendo, etc e tal. Então a gente só vai saber disso, Ricardo, quando a gente estiver com 60 unidades, mas uns 20 pra frente. É. Tá? É, eu já cheguei perto dessa idade. Mas o que eu queria dizer é outra coisa. Quando você vê o outro lado, você vê a reunião do... Já teve essa reunião na Califórnia lá e um jornalista conseguiu penetrar e publicou um livro dos 80 a 20, né, 20%. Os 20% dos mais ricos não vão querer nunca querer que os outros 80, que o Riquinho Singu já falou isso. Então, esse problema aí é só teórico. Na prática, isso não existe, né? Então, na prática, você vê agora, quando reúne lá... Quantos são? É o G8? Agora é o G8. Era o G4, tem o G8, tem o G20. G20 já... Aí começa... Bom, vamos discutir aqui o que interessa pra gente. E o resto que se dane. Vamos ficar com a Maju... Com o pressão mesmo. Vamos explorar Angola, Moçambique e o que der. Enquanto puder explorar. Agora, nem não tem... Hoje, né, não tem como você manter... A China toda é um problema, porque se todo mundo na China quiser ter o padrão... O padrão o quê? O padrão americano? O padrão o quê? O padrão francês, o inglês? É impossível. Gente, uma pergunta ali. Professora Guilhermina Coimbra, do Instituto dos Advogados Brasileiros da Universidade Federal do Rio Rural. Me aposentou no passado. Bom, então eu quero parabenizar. Foi uma beleza. Me coloca à disposição do Clube de Engenharia, porque eu brinco com os meus amigos que, para falar sobre esses assuntos, eu só falto plantar bananeta para chamar a atenção. Então, o nosso site é www.ibin.com.br. Eu estava conversando com uma colega e estava dizendo para eles que eles não sabem com quem... Estava dizendo para ela que eles, essas teses todas, os interessados, os que pagaram por essas teses, eles não sabem com quem que eles estão lidando. Porque o brasileiro, ele briga, ele briga muito no varejo, mas no atacado ele está sempre de acordo. E isso aqui não é mais um país extrator, extrativista. Nós vamos nos desenvolver sem crédito de carbono. A gente não compra, porque se comprar, estaremos vendendo o nosso direito de nos desenvolver. E eu brinquei com a nossa colega. Eles não sabem com quem estão lidando. Isto aqui é pior do que os um vietcongues. Está sabendo? Isto aqui são os Brasilcongues. E na hora H vão botar para correr essas correntes, essas teses ridículas. Que só falando ridículo e ridicularizando, é que a gente consegue ouvir. Muito obrigada. Obrigado, senhor. Bom, tem outra pergunta aqui, tem outra ali. E eu estou de olho na hora também. Meu nome é Crespi, trabalho na Petrobras e eu acho que toda unanimidade é burra, como diz o Nelson Rodrigues. Portanto, eu vou quebrar essa unanimidade aqui. Eu me permito ter dúvidas. Eu nunca aceitei as teses completas que eram apresentadas, mas também não me aventurei a dizer que é tudo falso. Eu não tenho certeza. Acho também que você usou muito de um, para mim um certo exagero, porque eu li muito sobre a sua, nunca li que eles foram tão longe nas mentiras como você apontou aqui. Ou seja, eu li mal. Agora, outra coisa. Por que que ninguém apresenta um troço simples? Olha só. Eu vou pegar caixas de isopor, do mesmo tamanho, com a mesma espessura, tudo igual. Encher com a atmosfera, tudo igual. Botar aqui um vidro. Fazer com que ela seja estanque. A atmosfera dentro dela é com a mesma pressão, mesma temperatura, tudo igual. Um vidro com a mesma qualidade, com a mesma transparência. E irradiar em cima dessas caixas, dessa série de caixas, a mesma, o mesmo infravermelho, que a Terra emite quando é aquecida pelo Sol, pela lei do Chifon-Bosso. Tudo bem. Pode ser até que seja mais de um comprimento de onda, o que vai fazer da minha experiência uma matriz. Fica um pouquinho mais caro, mas continua simples pra cacete. Eu, em vez de fazer essa beleza, de resolver o problema do mundo, e ser bacana, e ler... Não. Vamos fazer a coisa devagarzinho. Por que que ninguém publicou isso? Qual é a diferença de temperatura atingida desde que o teor de gás carbônico lá dentro passa de, vamos lá, 18 ppm, 20, 22, 24, 25, 28, 30, até 1%. Vamos lá, faz a coisa. Por que que ninguém publica um troço tão simples? Por que que só se usa, me parece agora que ambos os lados, argumentos complicadíssimos pra eu não entender? Por que que não se faz uma experiência tão simples quanto essa? Estou dizendo disso porque eu fiz essa experiência, não com relação ao gás carbônico, mas um vidro que era usado no Centro de Espequisa Petrobras. E nós conseguimos provar que aquele vidro não era bom para o calor do Rio de Janeiro. Por que? O vidro que era usado deixava a temperatura mais alta que qualquer outro vidro usado na temperatura. É uma experiência simples. Eliminei todas as outras varianças, porque eu sei que o clima tem, parece que, 802 bilhões, 437 milhões, 847 mil e 32 fatores. Acho que é difícil de você fazer um modelo matemático. Agora, fazendo essas caixas não daria pelo menos uma impressão forte? Gás carbônico aquece sim. Gás carbônico não aquece nada. O que você acha disso? Ah, a experiência seria até interessante. O problema é que, por ser de laboratório, você está ainda quebrando a dinâmica de fluidos, né? Eu sei, mas pelo menos uma coisa eu diria. O gás carbônico aquece recebendo o calor da Terra ou não. Isso é mentira ou é verdade. Daí, a partir dessa, aí eu parto para a mecânica de fluidos, que eu sei que existe e que é complicadíssimo. Mas eu não estou nem fazendo isso. Quem no mundo já fez? Por exemplo, a gente vai dizer para mim, gás carbônico aquece sim. Gás carbônico não aquece não. Você apresentou vários argumentos defensáveis, mas esse parece que ele é muito mais defensável. Bota uma série de caixas, altera o teor do gás carbônico e diz, não alterou nada, temperatura igual. Vou colocar na minha palestra. Até o milésimo do grau a temperatura igual. Está aprovado. Agora, se aumentar, fica aprovado que o teor variável de grau de carbônico aumenta. Por que ninguém faz um teor? Duvido que isso seja uma experiência cara, é simples e barata. Por que a gente fica, então, fazendo argumentos bonitos, falaciosos, aqui, sem fazer crítica. Mas aquele rapaz quase resolveu o problema do mundo. A gente não tem essa capacidade, não. Já participei de muita reunião, meu maior papel foi moderador. Por quê? Gente, a nossa capacidade é desse tamanho. Não vamos resolver o problema da China aqui. Não dá. A gente não pode. A gente tem que resolver um problema pequenininho. Parte do começo faz vetor pequeno. É isso aí. Eu gostaria de saber se existe alguém pensando em fazer uma experiência tão simples quanto essa. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E também é outra coisa. A avaliação que a gente está falando é de 0,0005. São três casos decimais. Quer dizer, nem que você pove que tenha com 1, 5, 7. Aquela fração ainda é mais irrisória ainda. O que o senhor falou é perfeito. Até acho que eu posso experimentar nas minhas palestras. Achei sensacional a ideia. Você apresentou os números do gás carbônico em percentual. Sim. Quem quer dizer que ele influi muito? Apresenta ele como? Parte por milhão. Por quê? Números maiores impressionam mais. Números menores impressionam mais para o seu lado. Ninguém aqui está sendo totalmente isento. Não estou dizendo que você não é isento. Mas, pô, ele apresentou números e percentuais. Viu que insignificância? Aí chegou partes por milhão. Fica muito maior o número. O que você falou, 0,0005 por milhão, é 330. O cara chega lá 330 moléculas em um milhão de moléculas? A única pessoa desse planeta, a única pessoa desse planeta que não fez marketing se chamava Jesus Cristo. Isso aí. Você tem gente demais para pouco espaço. Se você pensar em alimentos, a cada quilocaloria que você bota na boca, tem 10 quilocalorias fósseis embutidas. Não existe substituto por petróleo. Você sai da aspirina ao combustível de avião. Você tem 400 mil produtos. Não existe substituto para o petróleo. Outra coisa, quando se fala em eólica, formas e outras formas fotovoltaicas, fotovoltaica dá vetor eletricidade. Vetor eletricidade não substitui a commodities de petróleo. Você não come, não tem fertilizantes, não tem plástico, não tem transporte, não tem nada. Essa é a questão. Sim, o petróleo está na base de tudo hoje em dia. Eu me lembro, na data que eu me formava em 77, o Garter foi à televisão, em 77, no início dos meses, dizendo que havia um problema de petróleo. Em 80, eles criaram a força, que a passaram a usar o regime de força para garantir a demanda. Os europeus, nesse momento, estavam consumindo 39% de energia importada. Em 2025, agora, serão 79%. É por isso que a Europa está quebrada. E não tem solução. Não tem solução. Pode juntar todos os economistas do mundo com todos os fundos soberanos. Eles não vão dar solução à Europa. A demanda dela de energia importada pula de 39% para 75%. E isso daí é o principal fator que está quebrando a Europa. Essa é a real situação. Agora, o que me assusta é o ministro Mink, em Estocolmo, em Copenhagen, colocar a Amazônia como ponta de negociação. O item 8 da reunião era a ocupação e controle dos processos da Amazônia. Pior, o ministro brasileiro era favorável. Exatamente. O que é assustador é abrir uma legislação, o Lula volta, e colocando na ordem de grandeza de 38,5% de emissões, quando você não tinha nem inventário. Exatamente. E em terceira casa decimal, com variações de 20%, isso é de uma incompetência de reprovação. É a nossa briga. É a nossa briga. Boa noite. Meu nome é Tomás de Ignorantes. Eu sou ecologista, ambientalista, com muita honra, e engenheiro também. A minha colocação, muito extensa a palestra, é simplificar no seguinte. O enfoque, de começo ao fim, foi de tempos geológicos antigos até projeções aí para 100 anos. Entretanto, não houve um encaixe dentro da época que a humanidade, de fato, precisa, que ela tem mais condições de conhecer, de discutir, principalmente, que é a época de Revolução Industrial. Onde é que nós, vamos dizer, dos 80, 100 anos daqui atrás, né? Que projeções também para cerca de dezenas de anos, e não para daqui a 200 anos. Então, a minha primeira pergunta é por que se fugiu dessa faixa dos últimos 100 anos, quando 80% das florestas foram destruídas, a população cresceu 10 vezes, outros parâmetros ambientais, climáticos, etc., foram surgindo, que eram desconhecidos, inclusive, as graves, as extensas variações de, variações e irregularidades climáticas extremas que têm ocorrido nos últimos 30, 40 anos, nem tão antigos assim, como fatos que todos aqui conhecem, não sei citar. Então, a primeira pergunta é essa, qual foi a razão de ter sido totalmente omitida as observações, as críticas de vossa senhoria, nesse período de 80, 100 anos para cá, que nós estamos vivendo? E a segunda é uma pergunta um tanto, não me leva a mal, mas ela é um tanto forte. Eu tive a impressão de que está havendo uma intenção de uma lavagem, verdadeira lavagem cerebral, para todos nós presentes, é claro que eu não vou ganhar essa lavagem, não vou ficar com ela, mas, inclusive, levar até as crianças, quando a humanidade precisa ser freada contra o consumismo. Hoje, a geração da natureza não chega a 70% em relação ao consumo. Se nós esquecemos que a necessidade das florestas e outros bens ambientais, então nós não vamos muito longe, não. Pergunto sobre essa intenção, com uma exposição tão rica e muito bem estudada, meus parabéns pela competência em formar uma exposição tão primorosa dessa, quanto à qualidade técnica, né, e que é relacionada a essas minhas perguntas. Muito obrigado. Bom, não teve nenhuma intenção de fazer lavagem cerebral, já falo logo de cara que eu não sou padre, eu não tenho aqui pregando, isso eu falo para todos, assim, não é nem para acreditar em mim, é para estudar. Agora, não é para ficar recebendo aquele lixo que vem lá, como se fosse consenso. Eu quero mostrar que não é consenso. Eu trouxe, sim, dados dos últimos 100 anos, trouxe, inclusive, de fenômenos meteorológicos, mostrei as estações meteorológicas, como elas são fracas em séries. Então, portanto, não dá para a gente ficar fazendo afirmações dos fenômenos em si. Dos dados que a gente tem, o que a gente observa é que os fenômenos vão e voltam, vão e voltam, como a história da garoa em São Paulo. Ah, não tem mais garoa em São Paulo. Sinto muito, os dados dizem que tem. E aí, pessoal, nossa, mas onde você vê? Está aqui, está aqui, está aqui. Então, quando a gente compara esses dados com outras informações, só como co-variação, não como correlação, a gente percebe que, às vezes, o ciclo solar casa muito bem, ou, às vezes, o el ninho casa muito bem. Então, olha, os fenômenos estão sempre acontecendo. Não existe esse negócio que estão falando que os fenômenos são extremos e mais pessoas estão morrendo.